Olá amigos e ouvintes da 94FM, estamos aqui na APA e na NUC, porque de 21 a 28 de agosto é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A campanha que tem o cunho nacional e com o objetivo de desenvolver conteúdos para conscientizar a sociedade sobre o tema. Olá ouvintes da 94,5FM, nós estamos aqui para falar um pouquinho da nossa programação com relação a esta semana que para as APAIs é importantíssimo, como você falou Túlio, é uma semana onde todas as APAIs, são mais de 2 mil APAIs no Brasil comemoram a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Este ano nós estamos com o tema Nossa História, Quem Somos e O Que Fazemos? Expansão de Olhares para uma Sociedade Melhor. Estamos discutindo esta semana com os nossos alunos e usuários dos nossos serviços sobre essa história. Uma história de luta, uma história onde às vezes as pessoas acham que as coisas foram acontecendo, mas por trás de toda grande vitória, de toda grande conquista, tem muita luta. É uma história de resistência e principalmente para a pessoa com deficiência. Hoje nós estamos, vamos pedir para os meninos falarem, para os rapazes e para a moça falar sobre a questão do preconceito, que não só a pessoa com deficiência sofre, mas a própria instituição. Muitas vezes é só de ouvir o nome APAI, já existe isso. E temos uma programação esta semana, onde nós teremos no domingo, dia 25, uma missa em ação de graças na Igreja Imaculada Conceição. Estaremos lá com a nossa equipe, com as famílias, com os usuários dos serviços, os alunos da escola. Na segunda-feira, dia 26, teremos uma participação na Câmara Municipal, até como uma prestação de contas de serviço, para que os vereadores tenham conhecimento, para que as pessoas que estão ali saibam o que está acontecendo aqui na APAI, porque muitas vezes as pessoas não conseguem vir até a gente. Então nós vamos até lá mostrar esse trabalho. Temos uma caminhada, dia 29, onde sairemos lá da Eletrozema até a Secretaria Municipal de Saúde, fazendo uma alusão também a esta semana, que é tão importante, chamando a comunidade para esse olhar. E no dia 31, estaremos lá na Praça da Bíblia, com barraquinhas, com apresentações, com a nossa fanfarra, também com as nossas famílias, os usuários, a equipe, com todo mundo. E aí convidamos a comunidade que está nos ouvindo, para poder estar participando junto conosco. E principalmente vir conhecer a APAI. Vim conhecer esse trabalho, os nossos serviços, e o nosso espaço aqui, que hoje está muito melhor. Estamos aqui com o Jair, que também faz parte aqui da APAI, que cuida de trabalhos relacionados à fanfarra, trabalhos relacionados à música, instrumentos musicais aqui na APAI. Jair, eu queria que você falasse para a gente acerca da sua rotina aqui na APAI, com respeito à música, enfim. Minha rotina com a música, normalmente acontece quando estou com meus amigos, mais ou menos assim. Aí minha professora me ajudou bastante para mim poder apresentar os meninos, né? Teve a reunião aqui também na escola, que eles falaram muito bem de mim, falaram que eu era capaz de conseguir ensaiar os meninos, que aí eu tive coragem de conseguir poder ensaiar cada um deles com perfeição. Tanto que todos os alunos agora que tinham bastante dificuldade em aprendizado nos instrumentos, hoje em dia eles estão parando e tocando perfeitamente, sem nenhuma pausa. A APAI, depois que eu entrei na APAI, ela me ajudou bastante, me fez bem, por causa que antes que eu estudava em outras escolas, não me adaptava com os outros alunos, não conseguia fazer novas amizades, por causa que normalmente ninguém gostava de querer fazer amizade comigo. Depois que eu entrei para a APAI e me ajudou bastante no meu diálogo, no meu vocabulário de falar com as pessoas, entendeu? Eu estou conseguindo conversar normalmente e hoje em dia tudo mudou, eu consigo fazer novas amizades, consigo conversar com as pessoas, consigo ter um vínculo com as pessoas, tanto que eu creio que do que antes, hoje em dia, as pessoas me amam mais, gostam da minha presença, gostam da minha amizade, gostam da minha presença. É muita vez tudo. A pessoa, só porque a gente é de outra cor, ou então estuda em outra escola, a gente é diferente, entendeu? Acho que a gente não é a mesma pessoa, entendeu? Aí fica de fazendo a gente, falando, vai para lá, furando, entendeu? Aí a pessoa fica de fazer mesmo, entendeu? Aí meu tio perguntou assim, Rafael, você quer quanto para queimar essa blusa? Eu falei, eu não quero nada não, tio, entendeu? Eu gosto da APAI, entendeu? Eu gosto. A APAI é minha vida, entendeu? Eu não tiro a APAI da minha cabeça. Tem dia que eu fico sem dormir porque eu não aguento ficar sem ir na escola da APAI, entendeu? E o APAI me ajudou muito com remédio, entendeu? Eu era muito nervoso. A APAI me ajudou, eu fiquei mais calmo e o preconceito eu sofro é isso, entendeu? Porque o povo não quer ficar perto da gente. A gente senta no banco do lado da outra pessoa, a pessoa pula para outra faixa. Aí eu falo assim, não, pode ficar perto da gente, gente. Porque nós não é bicho, entendeu? Entendeu? Rafael, aqui na APAI você se sente amado, se sente querido pelas pessoas, é isso? Isso mesmo, tu. Nós somos como coração de mãe, entendeu? Uma família. Entendeu? E sem a APAI eu não sou nada, entendeu? A APAI faz eu muito bem. Quando eu estudava nas outras escolas, as outras escolas não aceitava eu, ninguém ficava perto de mim. Aí quando eu cheguei aqui na APAI, aí eu arranjei amigos, arranjei gente para poder conversar, para poder falar. Quando eu estudava na outra escola, eu não arranjava nenhum amigo, não. Aí aqui na APAI eu comecei a fazer amizade, os deveres aqui da APAI é bom, eu gosto das professoras, das diretoras, dos povos aqui da APAI. As pessoas são todas gente boa. Aqui eu posso ser feliz, nas outras escolas não eram felizes, não. Aqui na APAI eu sou feliz. É exatamente isso, Cida, que eu ia te perguntar e você já respondeu. Aqui na APAI você se sente incluída junto com as pessoas, você buscou, encontrou amigos, é acolhida pelos professores, pelas pessoas que aqui estão. Resumindo, aqui você é feliz. Sim, sim, sou muito feliz. Aqui na APAI eu sou feliz. Aqui os professores são bons, a Tia Janina é uma ótima professora. Os alunos também, quando eu cheguei aqui na APAI os alunos começaram a falar comigo, começou a andar perto de mim. Aqui na APAI eu sou feliz. Boa tarde. Trabalhamos aqui com todos os públicos, os intelectuais, os apaianos. E também todos os públicos do SUS, né? Área traumática, ortopédica, pediátrica, idosos. E assim, todos os tratamentos, né? Neurológicos também. E os segmentos de reabilitação com analgesia, fortalecimento. E assim, independente da idade, a gente atende todo esse público. Taís, eu queria que você nos falasse mais especificamente acerca da estrutura oferecida. Acerca de tudo que a gente pode estar vendo aqui agora. Enfim, tudo novo. Tudo, né? Equipamentos de ponta. Enfim, nos fale sobre isso. Então, a gente está com a estrutura bacana, né? Para atender todos os públicos. E independente do tipo de patologia, a gente assiste ao público e a gente faz um tratamento em cima da patologia do paciente. Avaliação, anamnese, de antidiagnóstico. E tratamos de cada público. Obrigado. Obrigado.